O que horas santas benditas, lá vem o sol caburrito O que horas santas benditas, lá vem o sol, lá vem o sol caburrito Lá vem, lá vem o sol, lá vem o sol caburrito Lá vem, lá vem o sol, lá vem o sol caburrito Lá vem, lá vem o sol, lá vem meu pai de Adão Lá vem, lá vem o sol, lá vem meu pai de Adão Lá vem, lá vem o sol, lá vem meu pai de Adão Lá vem, lá vem o sol, lá vem o sol, lá vem o sol Lá vem o sol, lá vem o sol Lá vem o sol Lá vem o sol